Estava a cortar a cabeça! Estava a cortar muito! Deixa eu pôr mais pão frito! Eu tenho que gostar dos queijos! Vamos pôr um! Um, dois, três... Olá, as cozinhas bonitinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Como é que os ossos são nãos? Páscoa, às vezes são nãos! Assim fica mais sexy! No vídeo de hoje... Já está a gravar? Já, pode ficar à vontade agora! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como é que é viver em Londres se é fácil ou não as nossas experiências e enfim, vamos falarmos sobre várias coisas vai ser uma conversa aleatória e espero que gostem do vídeo! Pessoal, eu já estou aqui em Londres desde novembro do ano passado Eu estou aqui já há mais de seis meses! Seis meses! Seis anos então! Estás a esquecer! Inglês eu ainda não sei falar muito bem, né? Porque também não tenho muito contato com inglês estou mais em casa e trabalho pouco tempo e no pouco tempo que eu trabalho eu só falo mais espanhol ou português ou seja, estou a aprender mais espanhol do que inglês! Já devia ter aprendido, né? Se eu tivesse treinado em casa, né? E tu como é que aprendeste? Na escola onde eu fui, na minha primeira escola havia muitos portugueses Cabo Verdeano está aqui Angolano, Santo Mense e tipo, havia muita gente lá que já estava há mais tempo do que eu mas não falava e estou a ver que é assim, mas nós todos falamos português em vez de estamos a falar português uns com os outros temos que tentar falar inglês então foi isso que eu disse a toda a gente olha comigo, fala inglês e foi isso que eu aprendi na escola, em vez de estar a prestar atenção na escola, todas as palavras eu tinha a dicionário tipo, escrever ou seja, foi a tua força de vontade, não? e ver filmes e televisão só em inglês foi assim que eu comecei a aprender comecei aos meses e já falava mais ou menos em inglês, né? eu também já devia estar a falar, né? só que... pronto, né? mas tipo, se tens de escrever, não vês televisão em inglês ele não tem que fazer de jeito, não? não tem que fazer de jeito eu costumo ver o canal I que é da América, o que é que tem lá da escadares? esses canais assim tipo fofocas esses canais de fofocas é o único que assim que eu vejo mais mas eu também não sou muito de ver televisão agora, já vi mais televisão, hoje em dia fico mais no telefone mas o que é que ia dizer mais? acho que é assim que eu gosto da gente eu também não vejo muita televisão também tinha instalado uma aplicação, né? para aprender que aparecia no ecrã sempre que eu desbloqueava o telefone só que depois fiquei sem espaço no telefone eu meio que deslechei é porque... desculpas, desculpas são todas desculpas são desculpas para aprender inglês é verdade, mas já não façam como eu, tá bem? mas eu sei que daqui a pouco vou aprender basta força de vontade, tipo é difícil sim, mas força de vontade o meu grande problema é que eu nunca gostei de inglês então, na escola eu meio que abandonei o inglês olha, eu falando nisso eu quando estava em Portugal porque nós estudamos inglês, né? aquele inglês bem básico desculpa, eu ficava sempre ah mas porque é que eu tenho que aprender inglês? os ingleses não têm que aprender português e depois passaram uns meses mas depois disseram, vamos para Inglaterra eu fiquei assim oh, ok mas o inglês é importante no mundo todo por isso, vale a pena aprender mesmo inglês eu quero aprender mais língua espanhol, francês só que também dá muito trabalho os espanhols já estou a falar um bocadinho mais por causa das séries por causa da Anitta outra forma de aprender inglês músicas, só que às vezes há uns que falam com um sotaque muito fechado blablabla tipo, esses que cantam reba, por exemplo canto com um nunu tipo, eu não percebo porque é uma língua muito fechada estás a ver? mas olha, antes eu pensava que inglês ia ser muito difícil agora também pronto, falo posso dizer que é mais fácil mas tem sentido, a maneira que eles falam tem sentido, estás a ver? até que agora estou a perceber melhor porque estou sempre a escutar mas agora para falar, sou muito insegura eu fico com medo, ah, vou errar então mas eu tenho que fazer o contrário errar para aprender sim, porque tipo, acho que aqui a maior parte das pessoas mesmo que tu erres eles tipo, ou te corrigem ou vão perceber o que estás a dizer porque mesmo eu, tipo tinha oé medo de, ah, errar eu antes tipo, houve uma vez na escola insultaram-me em inglês, né? ah, porque ela é miúda nova, não sabe falar inglês começaram a falar oé de merda desculpa, falar oé de cenas depois eu disse assim, eu percebia inglês, ficaram todos paros porque tipo, primeiro é começas a perceber a perceber, e depois é que começa a sair pois mas tu não tens de ter medo, não tenhas medo de errar agora, estou com o plano de estudar em casa sozinha ou ler um livro em inglês, porque tem lá uns livros em inglês hum tipo, traduzir mesmo que eu não perceba ler só, ou ler jornal, sei lá só que eu preciso de... mas eu acho filmes é a melhor coisa, tipo filmes com legendas, para tu veres como é que se diz o contexto, porque no filme tens o contexto e vês como é que se escreve filmes tipo, acho que é a melhor melhor maneira de aprender alguma língua ok então acho que, para aprender inglês, o que é que tu sugeres? é só ler meus filmes? primeiro, força de vontade sim, é verdade segundo, tipo, não tenhas medo de errar e fazes tipo, as tuas cenas, vai ver filmes, ouve músicas quando não sabes uma palavra, pesquisa e assim tipo, assim é que vais aprendendo em língua é convivência, estás a ouvir é isso, pessoal já sabe pessoal, e o nosso sol vazou o nosso brilho mentira vazou, pá ouças está ali bem escondidinha de base dessa nuva mas já, o que é que ia te perguntar como é que as pessoas te dá como é que é trabalhar aqui encontrar trabalho foi fácil para ti? eu comecei a trabalhar há muito pouco tempo mas, eu acho tipo aqui, há muito trabalho pode não haver o trabalho que as pessoas querem aqueles que as pessoas dizem ah, eu não faço isso, mas tipo, quanto tu queres ganhar dinheiro sim fazes tipo, qualquer coisa, né entre aspas e, então acho tipo, há vários trabalhos só que tens que, não sei, não tem muita mania porque não faço aquilo, não faço aquilo sim, eu por exemplo, eu trabalho com limpezas e não vejo mal nenhum só que, o problema, é o inglês que eu não tenho muito contacto com como já tinha dito anteriormente é isso mas, de resto, é super top as pessoas são fixe aqui não te julgam logo pela tua aparência não, não, não podes estar até de fato de treino ou podes estar o mais formal possível não vão te julgar, pode ter algumas pessoas que o fazem é normal, mas não é tipo não é a mesma coisa, por exemplo, em Portugal em Portugal, em Portugal tu estás com uma roupa masculina vão te olhar já lá do mundo ah, em Portugal já sentes mais, não é tipo sim, sim, tem uma mentalidade muito quer dizer, um bocadinho fechada, não é? depende das pessoas também, não é? mas falando no geral, é verdade aqui em Londres é um país mais aberto de oportunidades de qualquer maneira, cabelo, tudo tipo, diferente mesmo mas toma uma vez assim tanto para trás vou contar uma história minha, não é? em Portugal quando eu pintei o cabelo de azul, não é? então, tipo, já no comboio começaram-me a olhar muito, do tipo que eu fiz um crime que eu era de outro mundo já e fiquei tipo, mas porquê que estão olhando assim tanto para mim? tinha, portanto, o cabelo para casa estava achando super bonito, estava meio hidratado, comboio de caracóis e tal e, por exemplo, aqui em Londres quando cheguei ninguém olhava para mim ah, quando chegaste mesmo o cabelo azul ainda tinha o cabelo azul porque eu pintei antes, porque eu disse assim vou para Londres é um país de novas oportunidades sentiste livre, né? ninguém te julgo, ninguém te coisa vou pintar o cabelo de azul porque lá eu vejo as minas daqui bem vestidas, bem arranjadas com aqueles cabelos coloridos e tal e disse, vou pintar o cabelo de azul, não quer saber e foi assim, aqui ninguém olha para mim então sentiste tipo, em Portugal sentiste uma grande diferença? sim e aqui tipo, eu passo com o meu cabelo azul e nem olham nem sequer tipo porque é habitual, eles veem muita gente, é comum então tipo, não faz muita diferença ah, em Portugal eles também já ficam tipo ah, ela deve ser ganda loitinha, com o cabelo azul ai que estranho e eu por cima sou africana, né? e depois com o cabelo cacheado e com o cabelo azul chama a atenção primeiro é o cabelo cacheado tem boé de volume e depois é o cabelo azul fica assim tipo, é demais se for aquelas pessoas que têm mentalidade ainda fechada achar tipo, olha essa tipo, enfim mas já trabalho aqui acho que é fácil é um país de oportunidades é só ter força de vontade eu trabalho numa agência uma agência de eventos e por acaso eu conheci várias pessoas muitas pessoas são fixe pronto, já há sempre alguém que com as pessoas que tu não dá para lidar e há tipo, é buena descontra é fácil eu acho que quem quer trabalhar mesmo, há trabalho só que não há sempre aquele trabalho que tu queres trabalhar claro, mas como a vida não espera pelo trabalho que a gente quer temos que ir batalhando há que fazer sacrifícios mesmo que estejas a fazer algo que tu não gostas agora não quer dizer que vais fazer para o resto da tua vida às vezes tens que fazer aquilo que tu não gostas para tu começares a fazer aquilo que tu realmente gostas no futuro, claro pouco a pouco e o que é que ia dizer e no início nunca é fácil nunca vais conseguir aquele teu trabalho dos sonhos a não ser que já sabes falar inglês já sabes como desafar ou tens alguém para te ajudar no meu caso eu não achei muita dificuldade aqui porque já tinha alguém meu namorado então ele já me ajudou nas coisas todas mas imagina quem vem e não tem ninguém mesmo vem só para estudar é complicado e às vezes as pessoas falam porque as coisas aqui são fáceis mas não é bem assim aqui as pessoas fazem muitos sacrifícios muitos sacrifícios mesmo não estou dizendo que em Portugal não se faz não pensem que muita gente pensava que aqui é tipo um mar de rosas mas não é às vezes da maneira que as pessoas idealizam tudo tu pensas uau eu quero ir viver lá mas tipo não é bem assim não é que é difícil não é que é fácil tipo é como a vida é né tem coisas boas e coisas más vantagens e desvantagens é mesmo pessoal ela agora vai me dizer palavras em inglês vou tentar acertar adivinhar e eu vou dizer em crioulo e ela vai tentar acertar não vou acertar nada em crioulo acho que não vou acertar nada em inglês quantas palavras? quantas palavras? pode ser tipo 5 ok swim 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 não sei posso dar tipo posso dar as dicas eu fui para São Tomé swim eu fui para São Tomé cedo não não mais uma dica quando tu vais à praia tu swim quando eu vou à praia eu sorri não não vais à praia e começas a sorrir? não eu nado sim nadar ah ok por acaso eu associei isso a como é que diz? swimming tipo uma coisa assim só que eu estava com medo estavam a ver? não tenhas medo claro não podes ter medo mas pronto próxima palavra swim uma doença deixa eu ver mais palavras vamos lá king king é rei né? sim esse tem que dar uma mais fácil ah uma mais fácil ok é tipo é tipo coiso ai eu sei mas é tipo coiso tô com pressão é tipo rua é tipo rua não? não é tipo rua é rua ah ok faltam mais duas né? não mais uma ou duas swim 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 ah duas estás a querer me acelerar? estou a querer fugir já de onde? swim não mostra porque não estão a fazer não estou a dar dinheiro para isso brinca é verdade mas um 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 mais uma última já acertei acertei três vá coming coming é tipo esquece estas senão as pessoas vão ser muito perversas esquece 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 vamos cortar esta parte ah ok bom agora vai ser a minha vez vou dizer palavras em crioulo e ela vai tentar adivinhar não é? a primeira a primeira palavra vai ser direito estás bem já direito é tipo bem ou seja está direito bem em crioulo de Sampajudos é tipo bota direito mas em crioulo de Badios né? é está direito tem sotaque que eles dizem sim direito bem a segunda palavra ah ah nem eu sei até tenho a impressão não está bem para a festa mas isso não é uma palavra isso é uma frase ah mas isso não é uma palavra e isso é que eu vou para uma festa sim mas só que tipo palavra é muito mais fácil acho que eu ah ah já sei um ah chuk 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 não sei o que é isso chuk 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 é porco uau sim tipo imagina eu tenho um chuk no quintal eu tenho um porco no quintal chuk chuk a gente diz chuk interessante parece uma coisa que eu não estou assistindo é como era tipo estranho né tipo diferente então é para tu não dar coisas viventes outra ah deixa ver ai estou a pensar muito 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 casa de banho casa de banho casa de banho casa de banho associação é tipo é pronto é praticamente uma coisa é muito fácil já disse três né sim três hum ah eu não sei eu devia ter apontado assim num papel antes de uma última palavra corre 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 não hum eu comprei um corre carro ja corre é carro ja é tipo parece às vezes meio que francês né um corre tipo minha corre ja hum ok até que eu já sabia muito bem é quem diz que não sabe não acertei já acertaste três mas que eram parecidas tipo tipo é só associar assim mais ou menos é o que eu tento fazer com outras línguas tento tipo associar tipo é parecido com essa palavra então deve ser isso exato falta mais mais uma hum não pode fazer espera deixa só o que for um bocadinho 2000 anos depois que é belo ah que é belo que é belo que é belo é muito bonito ou bocadinho é muito bonito ah que é belo ah já estou dizendo ja que é belo que é belo parece que está a dizer tu és bonito em francês ou algo assim ja que é belo ou seja bocadinho é muito bonito ou meu cabelo é é terribilante já estou a falar francês parece que eu sei né mas é mentira mas pronto pessoal esse eu acho que eu ganhei bom pessoal essas foram as perguntas quem ganha o ganho sim só errei uma em inglês ela também só errou uma porque foi acho que a primeira nem acho que errei mais que isso não uma ou duas mas tipo ninguém tipo já está bastante bom e bom pessoal este foi o vídeo de hoje foi uma conversa aqui entre amigas muito casual sim e também para vos explicar como é que é viver aqui porque eu sei que há pessoas se calhar querem vir por aqui mas tem receio de arriscar se querem fazer isso não tenham medo mas tem que ter um plano 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 que ter um plano não sei quando eu lembrar de tudo mas pronto subscrevam no canal deixem muito like agora vais dizer inglês faz favor se inscrever 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 e compartilhar compartilhar se inscrever e fazer tudo isso check no Instagram ela tem fotos e vídeos e eu sou Neal E é, vou deixar aqui embaixo Vou deixar aqui embaixo E Bom, acho que é isso É isso, né? E bom pessoal, foi mais um vídeo Bye, beijinhos